Indiscutivelmente ao vivo E vamos curtir a sua rede De muita paixão Mais uma vez juntinhos Chega mais São Paulo E vamos lá Eu quero ver comigo, Vem! Eu quero ver comigo, Vem! Estou morrendo de saudade Não tenho sentido Como entrou nesta cidade Eu não sei onde está você Porque não me deu vergonha O que foi que eu te quis Pra sumir por tanto tempo Eu quero vergonha Naquele amor Que já foi teu Eu não sei onde está você 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 Eu achei um cobertor E que nunca deixa um frio Toma conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Bate na bombinha Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim O coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar E que nunca, nunca deixa um frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu um grande amor E que nunca deixa um frio Toma conta de mim Mas eu achei um cobertor Que me deu um grande amor E que nunca deixa um frio Toma conta de mim E que nunca, 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 nunca Coração apaixonado por você Como é que você depois liga a notícia A dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar Vivido pro meu coração, seu lugar Vem! Ah, 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 ah Vivido pro meu coração, não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais ele é seu Você se foi, ninguém se ameaça em seu desafio Eu achei Que me deu um truco E que nunca deixa um frio Tomar conta de mim Vem! Eu achei Que me deu E que nunca deixa um frio Tomar conta de mim Eu achei Eu achei Que me deu um truco E que nunca deixa um frio Tomar conta de mim Almoçada Almoçada É só filé Alviva Demais! É isso aí, galera! Cadê a galera que tá assindo a calcinha? Sucesso do nosso Sucesso do nosso Fecho do seu E já é tarde É quase madrugada e não tuvi O terceiro pensamento vai insistir E eu não durmo E eu não durmo sem poder falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se não rei, nós não rei E a galera vai cantar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Irá ouvir Sozinha Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Como é que é? Vá Agora Posso sonhar Sentindo as suas mãos já me apagar Vivendo a paz desse amor Sim Como pode Dois seres como nós vivendo assim Eu louco por você, você por mim E juntos tão distantes sem amor Então vá Parolim E sonhe com nós dois no paraíso Se não sabe a vida no infinito E vivendo a fantasia desse amor E essa galera Quem que é? Alcinha Pinal Sozinha Abraça o travesseiro e pensa em nós Viva e se nós O meu calor Vem forte, vai Agora Posso sonhar Sentindo as suas mãos já me apagar E vivendo a paz desse amor Olha a dupla mais de cruzada do Brasil Carro de abril Com a bis na guitarra E a galera que tá tarada no calcinho atenta Sai do chão E eu só entrei E vem pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se romper irás morrer Surtido Olha que eu te amo E ao dormir Sozinha Em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Aqui dá calor, hein? Sobra, vai! Agora Posso sonhar Sentindo É gostoso, não é? Vivendo a paz desse amor Volte, meu amor A gente se ama demais Pra nos separar Pra nos separar Fique Fique Por favor Não quero ver o nosso amor Se distanciar Se distanciar Vitor, amor Você é todo Que eu sempre imaginei E agora Não quero te dizer, amor Porque já matou Demais A minha vida Por isso Fique Te amo Te quero Comigo Você é todo E eu sempre Mais te amei Quem quer vir pro meu lugar? E agora Não quero te dizer, amor 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 Você já matou Demais A minha vida Por isso Fique Te amo Te quero Comigo Você é todo E eu sempre Joga Joga a calcinha Pra galera E agora Não quero te dizer, amor Quem quer Essa aqui? Corteza Marcou Demais A minha vida Vem cá, vem Por isso Fique Te amo Te quero Comigo Isso é bom Isso é legal Está perdendo Isso é bonito Isso é tão bom Isso é gostoso Isso é da pele Isso é da cor Isso é bom 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 Isso é legal Está perdendo Isso é bonito Isso é tão bom Isso é gostoso Isso é da pele Isso é da cor Isso é bom 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 2,3,1, 2,3,2,3,1, vamos! Vem voce que vai. Isso é bom, isso é legal, está fervendo, isso é bonito, isso é tão bom, isso é gostoso, isso é da pele, isso é da cor, isso é bom, isso é bom. Bom bom, isso é bom Quero ficar com você 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 E você não vira se não Isso é bom Bom bom, isso é bom Bom bom, isso é bom Isso é bom Bom bom, isso é bom Bom bom, isso é bom Um, dois, dois Isso, 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 isso é legal Isso, isso, na calcinha preta Isso, isso, isso é legal Isso, isso, isso é legal Calcinha preta Isso, 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 isso Eu não sei como te esquecer Que eu dou amor você de mim E eu visa te amar De amar To meu fim Eu não sei como te esquecer Que eu dou amor você de mim E eu visa te amar De amar até o fim Deixa comigo, Danião E a gente vai levando mais sucesso Vai! A calcinha Gosto de você, gosto de você Jura, meu amor, minha paixão Quero só você, quero só você Por favor, não diga não Gosto de você, gosto de você Meu amor, minha paixão Quero só você, quero só você Por favor, não diga não Não consigo te esquecer Quem roubar você de mim Minha vida te amar Te amar até o fim Não consigo te esquecer Quem roubar você de mim Minha vida te amar Te amar até o fim Obrigada pelo carinho, Luiz Fernando Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê Não lembro mais de mim Esqueceu de vez o meu amor Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê Não sei porquê Não lembro mais de mim Esqueceu de vez o meu amor Porque te amo Porque te amo E aí, te quero Porque sou louca por você Porque eu te amo Te quero Não vivo longe de você Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê Não lembro mais de mim Não lembro Esqueceu de vez o meu amor Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê Não sei porquê Não lembro mais de mim Esqueceu de vez o meu amor Quero ouvir Porquê Mais alto Te quero Porquê 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 Te amo Te Te quero Porque eu te amo Te quero Porque sou louca por você Porque eu te amo Te quero Não vivo longe de você Porque eu te amo Porque sou louca por você Porque eu te amo Vai embora Eu vivo longe de você E a gente continua fazendo sucesso no nosso Seixo CD Mã maluco que eu sou Sou maluco por você Quero vir mais fácil, vem Mã maluco que eu sou Sou maluco por vocês Amor Clóvis da guitarra Rebeta meu clã Diretamente de Aracaju Sergipe Não se afeta Ao vivo Eu não vivo um minuto sem você A saudade tá no peito faz ver Eu entreguendo encorpião nessa paixão Teu medo de perder seu coração Eu não vivo um minuto sem você A calcinha tá no peito faz ver Eu entreguendo encorpião nessa paixão Teu medo de perder seu coração Esse seu jeito provocante Sua beleza natural Sou namorado Sou amante Com seu jeito negro e dor Se sensual Não diz Vem, vem Mã maluca Sou maluco por você amor Mã maluca Sou maluco por você amor Mã maluca Sou maluco por você amor Sou maluco por você amor Eu não vivo um minuto sem você A saudade tá no peito vazio Entregue de encorpião nessa paixão Eu medo de perder seu coração Eu não vivo um minuto sem você A saudade tá no peito vazio Entregue de encorpião nessa paixão Eu medo de perder seu coração Esse seu jeito provocante Sua beleza natural Sou namorado, sou amante Com seu jeito meio doce e sensual Vai ganhar calcinha, diz assim, vem Segura o baixão, vai dar o baixinho, vem Sou maluco por você Mãe maluco Sou maluco por você Mãe maluco eu sou Sou maluco por você, amor Vem! Mãe maluco eu sou Sou maluco por você, amor Mãe maluco eu sou Sou maluco por você, amor Vai! Sou maluco por você, amor Galsinha entrega Edson, filé Aluco pra você Essa música, joga no cigarro, eu não fumo É seu Canta comigo assim, vem Sou seu amor Sou seu amor Quero rir Sou seu amor Ainda o amor sou seu Mas quero te falar Que é você que eu amo E te procurar Te falar de amor Pra você me dar um valor Um pouco mais que eu sonho Um filme de amor Eu quero que você Seja como for Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Eu sou Você, eu não sei que me entendo em sono Eu quero ter você, seja como for Sou seu amor, sou seu amor É você que eu morro, sou seu amor Sou seu amor, sou seu amor É você que eu morro, sou seu amor Sou seu amor, sou seu amor É você que eu morro, sou seu amor Sou seu amor, sou seu amor É você que eu morro, sou seu amor Sou seu amor, sou seu amor Eu sou seu amor Eu sou seu amor Porque eu te amo Amor Eu te amo Quero você Quero você Quero você O que importa É seu amor Porque eu te amo Amor Vem, seu marco Vem, seu marco É demais viver a situação Eu não aguento mais Não quero viver só É demais, demais não ter amor Pra mim Pra mim Você O amor É tudo Eu te amo Eu te amo Quero você Quero você Quero você Quero você O que importa O que importa É seu amor Quero você Quero você O que importa O que importa Quero você Quero você Quero você Cadê o gritinho das cantas? Cadê o grito dos barmanjos? A rapaziada aqui é forte, viu? Segura essa aí, meu rei! Eu vim pra te ver, pra te conhecer Eu vim do lado, elas chegaram A calcinha preta já me conquistou Quem quer calcinha? Eu vim pra te ver, pra te conhecer A calcinha preta não quero perder Eu vim do lado, que ela chegou A calcinha preta já me conquistou Eu vim pra te ver, pra te conhecer A calcinha preta não quero perder O melhor presente que eu possa ganhar A calcinha preta, a sua calcinha preta Tu vai jogar! Boa, joga aí essa loura, o quê? É muito linda, é boazuda Calcinha preta não quero perder E essa morena? É muito linda, é boazuda Calcinha preta não quero perder Quem me ama, 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 quem Pra te conhecer A calcinha preta Não quero perder O melhor presente que eu possa ganhar A sua calcinha Eu vou lavar É muito linda É mozuda Calcinha preta Me lava a loucura É muito linda É mozuda Gostou de você E a galera solta a voz Quem me ama, quem me ama Me fizer Me lavar a calcinha preta Quem me ama, quem me ama Quem me ama, me deseja E a galera Quem Me lavar a calcinha preta Mais ou menos, mais Segura meu filho E essa eu vou cantar Para os corações apaixonados Eu nem vou deixar Tem um sertanejo aqui de rolé É um imenso prazer Porque eu também curto isso Segura aí meu filho Antes de voltar pra casa Fica pro seu coração E esquecer as mágoas Que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina Fica pra se esquecer Você tem meus beijos Eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre eu dizendo que o outro Nunca tem razão Segura no peito esse medo De pedir perdão Quando eu fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase pouco de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra te lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Pagando, pagando, pagando Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre eu dizendo que o outro Nunca tem razão Segura no peito esse medo De pedir perdão Quando eu fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase pouco de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra te lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra te lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Muito cansaço Mas valeu Vem! Os corações apaixonados Pra você que entende de amor Dizem, gente, vem! Tá difícil esquecer Tirar você de mim Os meus olhos dá pra ver Deu adeus Deu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Perder Perder Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Perder Eu grito em seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo Perder Perder Beijo e sonho Me leva Pra ficar nos braços Teu Perder Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Perder Perder Eu grito em seu nome Saudade responde Ela não está aqui Corres na guitarra Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Perder Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Perder Eu grito em seu nome Saudade responde Ela não está aqui E a gente vai agradecer E a gente vai agradecendo essa presença de vocês Corsino Maia Show Diz aí, Neto Vamos continuar Vamos continuar esse clima gostoso Daniel Vem comigo a galera assim Vai Sempre quando a noite vem Não faz assim Pois você é tudo o que preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Eu quero vir Anjo, vou me dar o seu amor Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Mas eu quero chorar Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Mas eu quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Sempre quando a noite vem Quando o sabendo vai te procurar E seu sobretão vai me matar O meu mundo de amor Tô sozinho sem ninguém Sega-me nos prates a papar E agora a galera vai cantar Solta a voz e canta comigo, vai! Não faz assim Volta, volta pra mim Troca o seu perdão O meu quero vir Anjo, vou me dar o seu amor Quero sorrir E o teu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Essa vontade de viver Mas eu quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade E o teu sorriso não existe Sorriso não existe Essa vontade de viver Mas eu quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Talvez eu vejo você Ah, sinto uma coisa diferente Toda vez eu penso em você Ah, te vejo nos meus sonhos são carentes Por que você não para do meu lado? Esquece os livros todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Tá tudo errado Deixou logo ser seu namorado O resto do destino é quem diz Sorri aquele sol te filmando Sorri o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorri aquele sol Sorri aquele sol te filmando Sorri o seu amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorri aquele sol te filmando Sorri o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorri aquele prazer já vem vindo Sorri o seu amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Muita vez eu vejo você Eu sinto uma coisa diferente Muita vez eu penso em você Te deixo nos meus sonhos tão calente Por que você não para do meu lado? Eu sinto nos outros do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, tá tudo errado Eu sou a você, seu namorado O resto diz e vem quem diz Sorriu, eu estou te filmando Sorriu, o coração tá gravando Isso não é que dentro de mim Sorriu que o prazer já vem vindo Sorriu, nosso amor tá tão lindo Mas pra ficar mais bonito Quero ver essas gatinhas cantando comigo Vamos lá, solta a voz Sorriu que eu estou te filmando Vai gravando Dentro de mim Sorriu que o prazer já vem vindo É tão lindo Não quero ver você tão triste assim Meu coração Achei geralmente apertado Geralmente moscado Caiu no mundo nessa emoção Primeira vez Tua mão bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo que fez Será que você sente Que o que eu sinto por você Será que é o amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor te faz Me deixa boba Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Sonho Vígido Venido Meu coração Achei geralmente apertado Geralmente imaginado Caiu no mundo nessa emoção Não tem pra onde você fugir Primeira vez Tua mão bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo que fez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é o amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor te faz Te deixa boba Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Ronald Ronald, essa vai ser seu a você Você tá me deixando assim, ó Você é demais Meu cigano Lá, o Ronald Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua inspiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outra Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Minhas fantasias Minhas profundidades Minhas fantasias Devolva meu ar Sem seus carinhos Meu mundo fica tão vanceio Os dias quietos são tão freios E as notícias Me trazem A dor desse amor Música Queria te dizer que hoje estou vivendo aqui E não senti nada da sua partida Mas com seu dedo não se paga o sol Eu estou morrendo, morrendo por dedos É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Eu sigo em viver a vida e devolvo a meu ar Sem seus carinhos, meu mundo fica tão vazio Os dias que eles são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Sucesso! Oh, vem lá! Vida, devolva minhas fantasias Eu sigo em viver a vida e devolvo a meu ar Sem seus carinhos, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Eu sigo em viver a vida e devolvo a meu ar Eu estou assistindo te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar-te, não, só por um instante Eu sigo em viver a vida e devolvo a minha vida e devolvo a minha vida Sim, vamos! Sim, vamos! Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo dia uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobrevivei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Teus sonhos do passado, minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Estou no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu farei Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Se você me falta tudo é sofrimento Se você me falta tudo é sofrimento Sei que é tardio demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Penso que eu te diga estou morrendo um pouco a cada dia Penso que eu te peço por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Eu só estou passando minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Estou no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Eu só estou passando minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Estou no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida A 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 minha vida Tiazinha E minha escola chama Ela vai ser a madrinha Imagine se a dela fosse do tamanho da minha Viva a chibatinha Só que a sua chibatinha É menor que a minha Viva a chibatinha Viva a chibatinha Só que a sua chibatinha É menor que a minha Essa chibatinha dela É chibata feminina Minha é amor e congresso Trânsito, troço, nove, China Eu que apanho a dela Depois vai ter com a minha Já na segunda, na parte, a cavalice Cataradinha Quem quer essa calcinha? Tem algum homem aí que quer tirar minha calcinha? Daqui a pouquinho eu faço só um homem tirar, certo? Netinho Diga Me bate que eu gosto, vai Me bate a chibatinha Me bate a chibatinha Só que a sua chibatinha É menor que a minha Me bate a chibatinha Me bate a chibatinha Só que a sua chibatinha É menor que a minha Vamos lá, seu poder! Me bate a chibatinha Me bate a chibatinha Me bate a chibatinha Só que a sua chibatinha É menor que a minha É menor que a chibatinha É menor que a chibatinha É menor que a chibatinha Aquele forte abraço da família Calcinha preta Me bate a chibatinha Me bate a chibatinha Ali Zanfoneiro Eu só gosto de mulher Que me faça aquele carinho Que sube em cima de mim E na de cima tem aquele gostoso bebidinho Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho Que sube em cima de mim E me machuque todinho Não morre bem coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá o gimidinho 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 Tem que ser bem carinhoso Zapadinho sensual E na arte do amor Totalmente liberal E se sorrindo ouvir Dizendo tá gostosinho Quando a gente faz amor O gimidinho O gimidinho O gimidinho Só mais uma vez Abre o gimidinho 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 Eu só gosto de mulher que saiba fazer carinho Que suma acima de mim e me macho que todinho Na forma e bem coladinho, no lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Ah, um gemidinho, um gemidinho Gemidinho, gemidinho, gemidinho Ah, um gemidinho, gemidinho Ah, um gemidinho, gemidinho Tem que ser bem carinhado, safadinha sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que se sorri no ouvido, dizem o que está sozinho Com a gente toca nela, geme, cala-me, gemidinho Ah, um gemidinho, gemidinho Vamos lá, você Ah, um gemidinho, um gemidinho Sem gemidinho, gemidinho Segura a rola, gente Só E aí, galera gaçosa Chega mais E a galera tá afim dessa calcinha E aí, a galera tá afim dessa calcinha Não soube cuidar A recordação Vai estar com ele Aonde eu for A recordação Vai estar pra cima Aonde eu for Dança o sombra Guardaria o olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estreia Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante Porém Chega mais o poder E a galera que tá tarada Pusar o fio a pé Dançando Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estreia Ao lembrar de amor Que um dia não soube cuidar Lambando estreia Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante Porém E o grito da galera E o grito da galera Tarada Paula Apeia Sucum Chegue Sucesso E a recordação A recordação Vai estar com ele Aonde eu for A recordação Vai estar pra cima Aonde eu for Dança o sombra Guardaria o olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estreia Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante Porém E esse sucesso Estará incluindo no nosso Mais novo CD A galera gostosa Tarada na calcinha Chega mais E de semana de novo Eu tô no meio do fogo Amanhã é a perdição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa plurinha Essa é minha paixão Eu danço de novo CD Eu agito a galera Sou louco pela lorinha De olho na moatinha Mas a morena me espera E o povo todo voando E o povo todo gritando Feche e mexe que é bom Feche e mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Feche e mexe que é bom E o povo todo voando E o povo todo gritando Feche e mexe que é bom Feche e mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Feche e mexe que é bom Eu queria segurar a bateria aí baixinha Eu quero ver essa galera Batendo na família da mão Agora comigo assim Tá todo mundo morgado Segura a sandália Vem, 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 vem Vem de semana de novo Da manhã curtição Aqui só tem alegria Essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja E eu ajeito e eu ajeito a galera Vem, 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 vem Sou louco pela lourinha Mas a morena me espera E o povo todo voando E o povo todo gritando Feche e mexe que é bom Feche e mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Feche e mexe que é bom E o povo todo voando E o povo todo gritando Feche e mexe que é bom Feche e mexe que é bom Dá todo mundo colado Todo mundo apertado Feche e mexe que é bom Se for! Eu queria mandar um alô Especial aqui pro meu amigo Francis Lopes Valeu! E pra essa banda maravilhosa Que dô com antes da gente aqui E pra toda a galera Que marca brancas aqui Porque tá demais! Já tem aviso aqui já Pra mandar um embora, né? Jair Lima Já tá de aviso, viu? Segura aí, meu rei! Segura, pio! Lá na rua onde eu moro Conheci uma vizinha separada do marido Muita moro de sozinho Além dela ser bonita É um poço de bondade Veio do meu carro na chuva Overeceu sua garagem Ela disse-me Que o grande e pequeno me deixou Dentro da minha garagem Telha de aranha de fogo Foi seu carro a que ter Se não vai em ferro já A garagem é usada Mas seu carro vai gostar Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser E garagem afetadinha Que doce Tira de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da carlinha Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser E garagem afetadinha Que doce Tira de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Só que meu passante tem uma linda gavetinha Que eu uso pra beber coco na minha cidadezinha Mas na garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentre os cocos e cão de fora A minha vizinha é boa da garagem, vou brincar Na porta o mato cresceu, tem um jeito de votar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não uso a da frente, uso a garagem do fundo Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser E garagem apertadinha aqui do sul, minha mulher Fica o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo da garagem da vizinha Mas põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser E garagem apertadinha aqui do sul, minha mulher Fica o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo da garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser E garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo da garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser E garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo da garagem da vizinha É o sol do meu dia, tava um calor arretando Quando ela foi chegando e já sentando do meu lado Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Só pra me deixar doidinha Ela balançava o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha E também meu coração Eu ali na terra ser parecendo um copo verde Que é lá, baçava a mão Eu ali na terra ser parecendo um copo verde Que é lá, baçava a mão Eu ali na terra ser parecendo um copo verde Que é lá, baçava a mão Recado não, a notícia chata A gente tá indo embora Eu também não tô gostando nada, viu, dessa ideia aí, mas fazer o quê? Quem achar um gordinho, o nome dele é Dran, você chega ali e dá umas porradas nele Antes, a gente joga essa calcinha, tá certo? Com certeza Obrigada pela presença, né, Daniel? Com certeza, todo meu amigo adentro da Fumar de Milho e da banda Landelon que marcou presença aqui Olha o meu amigo aqui, Francis Lopes A calcinha Valeu, São Paulo Obrigada pelo carinho E a gente vai se encontrar mais vezes, se Deus quiser Calcinha preta até o dia 27 Pra você curtir uma boa, vamos lá E a galera vai ter que cantar e vibrar com a calcinha, tá certo? Tchau, galera linda, fique com Deus Espero que vocês fiquem com Deus e que Deus ilumine os caminhos de cada um de vocês Porque vocês são demais Valeu, Ronald Você é o cara Ronald Você me paga quando eu dei desse grafite, caralho Senhor Cadê você, mulher? O carnaval era pra gente ter uma folguinha, né, Rafa? É isso É, ele é o compadre de tudo isso Mas você tá ganhando bem, não reclame não Ai, ai, se cês Eu vim pra te ter Pra te conhecer Eu vi um boato E ela chegou A calcinha preta Já me conquistou Obrigada, galera, John Eu vim pra te ter Pra te conhecer A calcinha preta Não quero perder Eu vi um boato E ela chegou A calcinha preta Já me conquistou Eu vim pra te ver Pra te conhecer A calcinha preta Não quero perder O melhor presente Que eu possa ganhar A calcinha preta Eu quero levar É muito linda É boa surda Calcinha preta Vem no erro à loucura É muito linda É boa surda Calcinha preta Vem no erro à loucura Quem me ama Quem me ama Quem me ama Você canta Vem se der amor Comigo Vem na calcinha preta Quem me ama Quem me ama Quem me ama Me deseja E agora vai cantar Vem se der Lava a calcinha preta Mais um, dois, um Segura isso aí, menino Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E tem sofrer tanto assim Com o coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está repetida Que foi embora Mas que vai faltar Pedindo pro meu coração O seu lugar Seu lugar Que medo o meu coração Não vem mais teu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se põe Ninguém sabe Se estava frio Eu achei Que me deu E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca, nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Eu achei Um cobertor Que me deu E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Obrigado Obrigado E pelo carinho de todos Tchau Tchau Obrigado 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 Eu sei o proprietário Dessa casa Obrigada E essa casa É demais Também Manoelzinho Valeu Valeu Joãozinho Obrigado a você Obrigado pela presença Um grande abraço Pra nossa amiga Suyane Tchau